Choque de foco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, você não sabe dar melhor. A Renatinha está com os ciúmes da cachorrinha, a nova integrante da turma. Imagine ter ciúmes de um bebê desse e ela ablou, viu? E o Té que escaldou a Daninha, a Camilinha, a Cat que tiraram notas ruins. Esse Té não é mole, hein? Confira o vídeo e assiste até o final e deixe o seu comentário, hein? Não pode ter ciúme, não. Eu tenho ciúmes, sim. Olha como é fofinha. Olha como é fofinha. Olha como é lindinha. Engraçada. Não, mamãe, deixa de praçada. É linda. Minha bebê é lindinha, minha bebê é novinha. Minha bebê é novinha. E eu, e eu não sou bebê nunca bem, não. Tu já está grande, Renata. Engraçada. Tu já está grandona. Demorou, viu? Olha quem é a nova da casa. Já cachorro assumir, viu? Já sabe quem foi, né? É. Fiz comer. Me troca por outra de que eu. Olha que neném mais fofo que eu tenho agora, gente. Olha que neném mais linda. Olha que neném mais linda. Ah, apenas uma cachorra. Apenas uma cachorrinha? Eu sou quem? E eu estou trazendo a pena que o outro vai dar um quarto pra ela. Que quarto tu quer, hein, garota? Vai. Não, senhora. Porque ela é fina, meu amor. O nome dela é Chloe. Meu amor, não quero nem saber quem é Chloe. O nome dela é Chloe. Meu amor, eu não vou ter nem um quarto pra mim, não. Mulher, a casa nem tá pronta ainda. Meu amor, eu quero meu quarto só pra mim, Chloe. Tem, não. Ai, que derrota. Dá um abraço na sua irmã, venha. Não vou dar com a minha irmã. Venha dar um abraço na nenenzinha nova, venha. Não vou dar. Venha, Renata. Não vou dar. Renata, o sangue dela tá comigo em você, viu? Nem me obrigue. Chegue cá, vem cá. Nem me obrigue. Vem cá. Vamos simpatizar com ela, chegue. Não vou simpatizar com ninguém. Não pode ter esse ódio no coração, não, Renata. Se eu vou só, eu vou conseguir dizer que eu sou a caçula também. Mas ela é mais nova, mulher. A caçula é a mais nova, ó. A primeira caçula da casa é ela. A segunda caçula da casa é Té. A terceira caçula... Com minha conversa, mamãe? A terceira caçula da casa é Kathleen. A quarta caçula da casa é Daninha. A última caçula é você, que você é a mais velha, filha. Eu sou a mãe velha. Tu tem 20 e poucos anos, Renata. Eu sou a mãe velha. Tu tem quantos anos? Eu tenho 26. Então, Renata. Eu não quero saber, mamãe. Que vergonha, Renata, com o ciúme de uma cachorra, Renata. A cachorra tá disso comigo. É nossa caçulinha, Renata. A caçulinha, Renata. Pô, tá agora eu tô arrumada, viu? Agora eu arrumei. Tá arrumada assim, a caçulinha é a doentão. Não, a mais nova que chegou agora é ela. Não. A Chloe. O nome dela é Chloe, gente. Chloe. Oi, Chloe. Focinho, o focinho da Chloe não tem nem cor. Focinho. Não é, Chloe. Tá entendendo babado? Tu é, olha, tu é a mais velha da casa. Eu sou sua mãe, mas eu sou a mais nova. Como foi que eu tive tua, hein? Pela periquita. Ei, Renata. Não foi pela periquita? Eita, como tá demais. Quase visita, mulher. Olha, quando nós nascem, eu não vou mentir. Hã? Nós sai pelo periquita. Eita, por que diabo é isso? É mulher que nasceu aonde, dizia a verdade. Não é, né? Ai, tá vendo? E não é não pra dizer, não é. Pobre, pô. Tá demais você, viu? Meu amor, a gente nasceu pela vagina. E não gostou que não gostou, minha querida. Não é assim não, me respeite, viu? Poxa. Olha, que não gostou nada. Eu vou dar um beijo nessa menina, né? É. Venha. Olha, ela querendo ir pra tu. É maldade, tu não dá um abraço, né? Vai não, né? Olha, querendo ir pra tu. O que fica aí, cachorro? É pra segurar, Renata. Dá um cheiro, é, dá um cheiro pra segurar, só que fica dando close errado. Dá um cheiro nela. Olha aí. Que menina de mamãe. Olha aí. Minha fofinha. Tá vendo? Deu pra segurar ela. Melhor segurar ela um segundo, mulher. Tu tava bem pra segurar, Renata. Minha fofinha. Ela agora é minha. Tá vendo? Não é sua manhã. É minha, minha filhinha. Minha filhinha não, então. Olha aí, ó. Como já cedei. Olha aí, ó. Chamando de duas caras. Duas caras, olha lá, mulher. Fofinha. Tá vendo? Compra uma dessa pra mim. Não tá cuidando nem de tu, mulher. Vai, mulher. Né? É, vê-se neném palhaalha. É, vê-se a nenêcinha, nossa caçulinha. Mulher, pra que esse ciúme, Renata? Moro. Meu Deus. Pra que esse ciúme? Debochada, né? Vamos fazer bochada e ainda miram na área, tá? Não, cuidado, viu, bichinha? Bichinha? Que eu tenho a vida mais bonita. É, lá vem agora. Depois que esculhamba o tempo todinho, aí vem pra cá. Aí sabe cativar, né? É minha mamãe. É só quem eu de pequena. Pequena? Desse tamanho. Desse tamanhona. Porque eu quero ir pra escola, estudar, aprender a ler. Tá ligada, quer? Colega. Tô ligada. Uhum. Meu amor. Que foi? Eu tava com a gente, pelo menos, mais perto da sala dela, sabe o que foi? As coisas dela, tá tudo errado. Aí vocês fizeram assim, mas aí vocês ficam com uma cópia, é? É. Não, tipo... Não, eu tô com o negócio aqui. Assim, eu vou dar a barriga. Eu só entrego o gabarito. Aí fica com a prova. É, aí fica com a prova. É, aí fica com a prova. É, aí fica com a prova que a gente marcou e pesquisar em casa, se a gente tem... Eu acho que ela só errava, meu Deus do céu. Aí, eu acho que ela deu só um seto e grita lá. Ah, acertei! Porque toda vez que ela acertava, ela dá pra gritar. Ela só deu o seto, ela disse. Camila, tomara, já estou tomando, mas ela errou. Eu, mas acertei, hein? Eu acertei com a questão. Ela acertei com a questão. Ela acertei com a questão. Qual a questão? Você acertei com a questão. Você acertei com a questão. Vixe. Meu Deus. E vocês? Eu fui empurrar lá abaixo. Essa era que tava mais errada que a Camila. Ela só acertou a primeira questão da frente. Eu entendo. Não é possível. Eu acertei muito, viu? Foi? Foi. Eu vou lhe pegar ali, apagar pra você ver. Tá bom. Então, gente. E tu? Eu? E tu, como foi? Fala dos outros. E tu, como foi? Como foi o teu simulado? Rolando. Foi, ó. Acertou quantos? Não sei, não. A média. Tu acha que tu acertou quantas? Duas. E tu, Ketia? Zero. Ela foi corrigida com muita saudade. A menina. O mesmo que a menina tava com a saudade, né? Mas eu não corrigi, não, menina. Foi falar nossa tia, Ketia. E eu saquei? Eu não sei. Aí ele nem falou. Foi. Enfim, foi tenso. Eu e Camila chegamos, a gente tá chegando, a gente tá juntas, tem alguém mais esperto a nossa frente, a gente te perguntar. E nem é que a gente chegou lá pra você botar a Camila lá na frente e eu lá atrás, a gente lá não sei onde. Eu cheguei aí, minha cadeira já tava pronta com minha boa prova. Eu. Cheguei aí. Sua cadeira tá lá atrás, vai lá com a prova. Eu. Calma, deixa eu entender isso aqui. Vocês estavam fazendo o quê? Eu tava jogando Totó. Totó é aquele brinquedo lá que... De... Aí, ela tava agindo normal. Tá, normal. Aí chegou o menino. Não, porque nós não começamos a ganhar. Quando nós começamos a ganhar, eu começamos a gritar, não foi não, noninha? Até no mês, até. E por que você tava de 6 a 4? Nós não tava de 6 a 4, não. Nós tava de 6 a 4. Falou até palavrão. Nós tava de 6. Chamou palavrão. Uma vez. E tu também fica falando, pera, que merda. Ela fica falando também, então, pera, que merda. Ele fica falando sim. Fica falando sim. Na sala não. Calma, Calma. Calma, Calma. Como é que tu... Calma, como é que a Camila sabe que foi na sala e a Camila não estuda com ele? Não sei. É pra... É pra... Isso, como tá esperta. Isso, como tá esperta. Calma, que cachorro rir, Vitor. Olha, Vitor, velhinho, dois. Ela quer entrar, Calma. Tá vendo? Olha que merda. Que merda. Olha que merda. Olha isso, o tamanhozinho, meu Deus. É as bolinhas de mamãe, as bolinhas. Que bolinhas, minha irmã. Mãe de Deus. Olha, olha. Olha isso, mãe. Que merda. Que merda. Que merda. Olha. É a bolinha. Que bolinha bonita. Os corregos pernas. Parece um sim, Vitor. Olha aí. Olha aí. Eu peço um sim. Olha. Olha aí. Parece um sim, mãe. Eu peço um sim, mãeu, meu Deus. Eu peço um sim, mãeu. Eu peço um sim. Tchau, tchau.